Soco sóco bate-bate! Soco soco vira-vira! Das paycheck antes da minha У пос buddy! O que? cliche le� E aí gente, tudo bem?, Hoje to aqui com Felipe Gaia Ele que vai sofrer hoje com isso daqui Porque a gente vai fazer a tag Fale qualquer coisa Será que eu vou sofrer mesmo? Só que a gente não pode falar nada com o C e nem com essa Sabe aquela velha história Que a gente sempre ficava falando? Sim, que você vai começar e eu vou falar o que? Alguma coisa com o C, ou com essa Já conheço, já conheço É triste, mas na realidade Vamos começar então Puxa calor aqui, eu tô um pouco triste Calma Você tá preparado, vai Vai, vamos começar então O que a gente precisa? De um tema? Precisa de um tema, né? É uma palavra, né? A gente vai falar uma palavra cada um Não pode ser uma palavra com o C e nem com essa Mas no caso é tipo um tema Praia 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 Mercado, tipo shopping, tipo youtuber Me ajuda aí Filmes Então vai, o tema é praia Areia Mar Azul Água Vento Brisa Brisa Isos Guarda-sol Cadê-la Cadê-la O que? É, mesa Não O que que você disse antes? Eu disse areia Ah, tá Isso, o que? Escutei esse barulho aqui Cadê-la Nossa, gente Eu vi o seu tomate Eu juro que estava pensando em céu Sol Eu falei, não, céu e sol não pode Mas cadeira Cadeira pode Claro Você avisou que a gente vai receber uma fitinha? É Ah, no caso aqui eu acho que eu peguei um pedaço pequeno que não deu pra fechar atrás Porta, agora tá parecendo um personagem, tipo um super-homem Só pra dar uma emendade aqui Parecendo um super-herói agora Olha, meus cílios aqui, tá colando Nem todos os cílios bostiços, é natural mesmo Ah, que bonitinho Olha, quase meio aquele personagem do Walking Dead Que não tem um olho Achei legal Aquele zumbi lá que apareceu no... Aquele zumbi, pfff, morre Gostei Próximo tema Próximo tema Youtubers 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 Ixi, aí a gente pode falar só o nome de youtubers Internet Ah, coisas que tem a ver, né? Ah, coisas que tem a ver com o YouTube Youtube Internet É... Vídeos Internet É... Imagem Ah, que criativo Gravações Web Microfone Cinco Mariana do Alasco Mariana do Alasco Ah, vale, né? Se ele pegar, ia... É... Produção Produção É... Lente milímetros E aí eu não sei qual é o número desse número Ele olhou na câmera e falou Lente Tentei enxergar ali Eu só não falei Ó, outra coisa E seguindo Ah, outra coisa Mas eu também fiz Você dá outra coisa Microfone No caso, eu já falei Microfone É, pode ser áudio Eu acho que é assim Repetiu Ah, gente Repetiu Dá licença Quintas regras Eu sou eu Porque no caso O canal é meu Tá, então Vamos para o próximo Ó, vamos lá Não, tá bom Vai Eu vou ceder Eu vou ceder Tá achando graça Amiga, só pode ficar um pouquinho de caldinho Assim, sabe Vai ficar bem bonitinho Pode apertar Não tenho medo Ó, foi? Não tanto Vamos lá Qual que é o próximo tema nosso? Mercado É o quê? Mercado Mercado Começa comigo agora, né Hum, já pensei em três com cinco Gôndola Que isso? Olha as coisas do mercado lá Fruta É... Ca... Ah! Olha, eu ia falar o quê? Caixa Caixa É que na verdade eu ia falar carrinho Carrefour E caixa Aí eu vi que era tudo sem, né Não deu Ah, eu sei por que essas erros Na plastinha Sempre que ele dá essa repitadinha Pega um cara de mentido Ah, duas votos, então Entendi Bem justo mesmo É Agora eu não respiro durante o vídeo Bem justo Agora eu vi um fã Adorei aquilo Mas eu ia cuidar do vídeo Tá gostando aquela? Já está levantando a minha? Está indo desmitido Qual é o próximo tema? Vai, próximo tema Escola Escola? É tu que começa agora Lápis Professor Aluno Matéria Estoujo Quadra Apontador Educação física Lousa Matemática Pode falar de matérias Guzão Ó Português Temos até Diretora Inspetora Zelador Tem zelador na escola? Segurança Tem que segurar Tem que segurar no banheiro Na mão É Tá bom Ah Cara Você bateu o recorde Você bateu o recorde Eu acho que os dois merecem a fita Você também errou E eu porque aceitei Ainda falei Segurança Tem que segurar Na escola Segurança Fica pensando no contexto Ai meu Deus Aceita bem bonitinho Ai que linda Legal Ficou Vai querer pôr mesmo Porque eu fico muito burro Ah bom É bom né Já que a gente está aqui Um pouco com essa rirou Pra lá Tia né Vamos dar uma levantada Na sobrancelha também Na testa Fazer um botacos Tirar ruga né Ruga Sempre vão tirar essas rugas aqui Nossa eu traguei aqui É não Mas é que você gosta de voltas né Bastante de voltas mesmo Ai tá do lado errado Acho que tá bom né Nossa coitado gente Nossa coitado gente Nossa tá bem lindo Póximo Tela Viagem Viagem Avião Nossa eu ia falar avião acredita Acredita mas falei antes É Moto Ônibus Então a gente vai falar do transporte mesmo Passageiros Bancos De passageiros Diversão Alegria Alegria Passeio Mala Extraviada Vocês acreditam Vocês acreditam se eu falasse pra vocês Vocês nem sabem Passaporte RG Tu é muito cara de pau É dólares Euros Pesos Libras Doleira Doleira Carteira Carteira Oh Namorado Namorado Você falou no propósito né Você falou no negócio de carteira Na oficina Ele falou no propósito Que cuzão Eu não estou enxergando Eu não estou enxergando a mala Eu não estou enxergando a mala Eu não estou enxergando a mala Nossa irmão Cisem que você está saindo Já tem mais onde colocar Não está vendo não Oh meu Jesus Oh meu Jesus Cristo Tô precisando de uma múmia Agora Eu te amareci Agora sim hein gente Vai Próximo tema aqui eu já estou suada Eu também Último tema 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 Casa Casa Ah fita nela Casa é com c Põe na produção fita Casa é com casa Mentira Família Quarto Banheiro Sala Ah sala com essa No caso Olha eu nem percebi Ah Opa Depois falou do segurança Que eu fiquei Não não mas eu percebi Ah percebeu mesmo Nossa coitada gente Parece que falta o mesmo Eu estou muito horroroso Eu não estou enxergando Nesse lado aqui Um beicinho aqui Um beicinho É para Estou fazendo força Para você não conseguir tirar mesmo Porque realmente A gente nem acabou Não precisa tirar mesmo Isso Olha as outras Já nem está na hora já De quase tirar Não Isso foi muito rápido Porque a gente vai fazer mais uma Ah mais uma Ah mais uma Vai ser justo Mais uma Porque foi rápido É tão legal Você vai fazer a vida Claro Esporte Beisebol Esporte eu tenho Beisebol Eu sou boa Eu sou atleta É no caso vôlei Tênis No caso bola Atletismo No caso natação É atleta No caso É handball Basketball É no caso Rede No caso É no caso tema Outra palavra Seria quadra Outra palavra seria hipismo Nossa que profundo É eu estou pensando nas Olimpíadas É até um bordo No caso Olimpíadas Olimpíadas Então É Ah esporte Claro Foi isso que eu disse É esporte Vara Né Aquele salto vara Né Ou vara de pesca Peixe Peixe No caso Peixe é esporte também É o nada É o nadinho É o nada É o nada Vamos nadar peixinho Aqui ó E você não valeu peixe? Por que não? Ué pesca Você vai pescar o que? É esporte É esporte Mas pesca É um esporte O peixe não está relacionado ao esporte Tem então É uma pesca É uma coisa que você fala bola E eu vou falar bola Gente Mas a bola está no esporte Está no esporte No boli Tem vários No futebol também Sim E a gente faz o que? Você leva mais uma Nossa é muito injusto Sério Incredible Aqui assim ó Marquei o X Só para marcar o X mesmo Nossa Agora eu fiquei realmente um Deixa eu ver Que bonitinho Tipo Coisa de merda Tá parecendo vai Tá parecendo vai Eu gostei desse X Eu gostei do X Te ajudei Nossa eu queria muito poder respirar e enxergar gente Eu queria ouvir também Foi isso gente Espero que vocês tenham gostado Foi bem legal para vocês Para mim foi as vezes Só de vez em quando Para mim está bem agradável Porque eu estou sentindo bastante cheiro Estou ouvindo bem E estou falando livremente Eu estou enxergando tudo Eu consigo falar tudo com o cara aqui ó Não estou nem com a pano Nossa Não estou nem com o calor também Está calor? Eu não Estou agradável Eu acho que podia ficar assim Meu Deus Aproveita a grava Gente ó Obrigada por ter assistido até aqui Se vocês assistiram Dê um like Se inscreve no meu canal Se inscreve no canal do fake Que vai estar aqui também Deu a nossa ideia A gente merece Tem um vídeo nosso lá Gente Não sei se já saiu ou se vai sair depois Ninguém nunca sabe o que é isso A gente só sabe que Alguém aqui se deu mal Alguém aqui não se deu tão mal Sim É isso Essa é a espora que a gente pode soltar Mas se quiser Vê lá Beijo Beijo da múmia Nossa Que horror Gente Não precisa saber que é você Tchau